Queridos e queridas, olha aqui, mais um dia, carnaval dormiu, no ritmo, no ritmo. Eu já comecei, hoje eu, olha, hoje eu tô animado, hein? Hoje eu tô animado, é o primeiro dia do desfile do grupo especial, né? Tô sabendo tudo isso agora, porque vocês podem reparar que eu não sou muito do negócio do samba, né? Sou um cara mais do rock and roll, mas estou aqui nessa experiência maravilhosa e é o seguinte, hoje eu vou, eu mostro o que ninguém mostra, eu mostro o que as pessoas, o que as emissões, eu tô meio, eu tô meio mal, assim, tô meio sem voz já, eu mostro o que a reportagem por aí não mostra, então eu vou falar com a galera, a galera aqui do outro lado, do outro lado do Rio. Alô, galera, dá um grito aí! Que desânimo! Olha o irmão, grita aí, porra! Grita! Grita, porra! Grita! Essa galera aqui, o pessoal tá meio desanimado, é porque a gente tá começando agora a bagaça, eu sei, eu tô sem voz, daqui a pouco eu vou dar um mergulho nesse, não, não, vai dar problema. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com o Rio, peraí, eu vou botar uma pilha nessa galera, que eu tô animado com essa galera, peraí, vou entrar, vou entrar, tem rato nessa, é melhor não entrar não, né? É isso aí, galera, agora ficou frenético a bagaça, vamos sair daqui porque tem rato ali e eu tenho medo de rato do cacete. Olha aqui, o Rio, corre pra Max, é isso, né? Valeu! Tchau, tchau!